Você alonga pra jogar bola? Alonga. Acho que não. A perna tá zoada. Vou soltar aqui, ó. Deixa eu ver então. Fala dois, só fala um. Esse aqui é o cara que tá nozeu quem joga bola. Eles não sabem disso. Isso aqui. Vamos lá. Segura aí, filhotinho. Só, cara. Vamos fazer um mihojo pra você hoje. Filha todo de estreito. Aí. Ai, que bonitinho, ó. Cheio de bolinha. Isso dói. Ó, 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 ó. Tchau.